Oi gente, bom dia! Acabei de sair da cama, vou lavar o meu rosto aqui. Hoje eu tenho estúdio, tenho reunião, tenho que fazer outras coisas que vocês vão ver no episódio de hoje. 24 horas comigo, eu ontem fiz um procedimento estético no rosto, por isso que eu tô com esses pontinhos brancos. Se você não viu nas minhas redes sociais, olha o que eu fiz ontem. E começamos a brincadeira, ela tá indo um pouco... Uma produção de colagem mais superficial, vai trabalhar mais o glow da pele. Então a gente vai primeiro fazer... Agora eu tô tratando daquelas marquinhas que eu tenho no pescoço. Dá medo, mas tá tudo bem comigo. Viram minha história sofrido? Então é isso, vem comigo que o dia é longo. Eu sempre tenho que me arrumar meio na encolha, no silêncio e no escuro pela manhã. Porque o Arthur, meu amigo, dorme. Não sei se eu vou conseguir mostrar. Tá dormindo. Olha onde eu cheguei. A cave linda. Só que tá atrás. Diz que eu te traz pra frente. Porque hoje é dia. Antes do meu dia começar, eu preciso vir pra cá. Hoje eu vou treinar inferiores. Mas vocês têm vários exemplos de treinos de membros inferiores aí. Vou começar aquecendo. O meu dia começa aqui. Vou aquecer. Tô com as meninas treinando. A gente tá fazendo inferiores. Já dei a primeira rodada. Tá aí, já deu tudo descançando. Agora a Gabi tá morrendo ali. A Gabi tá auxiliando a gente. E eu ainda tô bem roxa de ontem. Fiz a primeira série. Não tô querendo aparecer só de roxa. Porque o meu corpo tá bem legal. Eu queria aparecer por inteiro. Vou filmar assim. Ó. A vida que segue. Treino puxado de hoje. Eu acabei de sair. A Gabi ia sair dali. Aqui o salão. Vou partir pra minha massagem. Que ela já tá me esperando. Hoje tem massagem. Pra botar o bumbum durinho. Estou indo. Eu quase. Meu cantinho me espera. Até já. Saí da massagem. Parei aqui. Sentei. Olha quem veio. Que tava no parquinho. Tcharam. Tcharam. O que que você pegou? Mostra dentro desse saquinho. Vamos mostrar. O que que tem aqui dentro, Tuca? Que frutinha é essa? É uma... Você é? Lola. Ai, você lola. Olha quantas. Vamos fazer um suco hoje? Não, não. Ah, não, não. A mamãe acordou. Saiu pra academia. E Tuca acordou. Tava sozinho? E aí, o Tuca fez o que? Tava sozinho. Tava sozinho. Tava sozinho. Por que que você chorou? Como é que você chorou? Não, não. Tava sozinho. Tava sozinho. Ah, pra mamãe chegar. Mas aí, o Tuca veio pegar a mamãe aqui no salão. Para a gente comer uma comida. Você vai comer comida? Não, não vai. Não vai? É. Vai sim. Vai sim. Não. Acho que tem gente que vai cair aí. Acho que você tem que tomar muito cuidado. Vem me dar a mão pra gente ir embora pra casa. E lá vai. Pingo. Olha o chão. Perigo. Agora a gente vai almoçar. Ó o almocinho do Tuca aqui. O que você vai comer? O que tá ali no seu almoço? Arrugues. Feijão. Carninha moída com cenoura. Delícia. A mamãe tem um suquinho. O que? Tuca já bebeu o suco da mamãe. Tem uns nuts pra salada. A salada tá aqui bonitona. E a Vanessa hoje fez uma coisa que eu gosto muito. Que é arroz de lua. Ó. Tá com arroz integral, brócolis. Ó isso, ó. Amo. E hoje, como foi um treinão de perna, posso comer um pouco mais de carne. Já servi meu prato. Olha quem tá aqui, ó. Noete. Não temos comida pra você, Babu. Ô, Tuca. Babu acha que tem comida pra ele. O que a gente fala? Não, não. Não, não. Não, não. A cara tá... A cara, filha. Você tá tão maravilhosa. Ai, gente. Eu tive que cancelar o estúdio de hoje. Eu cancelei porque minha voz não voltou, tá vendo? Eu tô rouca pra caramba. Eu não tenho condições nenhuma de gravar alguma coisa hoje. Então, a minha fome pediu pra eu fazer silêncio absoluto. Gente, alguém falou pra ela que eu tenho três filhos e hoje ainda tem que estudar história com... Então, vou tomar uma economizada na voz, vou tomar banho, vou tomar uma economizada na voz agora. E aí, saindo aqui, vou estudar história com o Victor. Meu Deus do céu! Já mostro pra vocês a minha dinâmica de estúdio também. Pra eu tomar banho, o Mico saiu com o Arthur pra fazer um lanchinho. Que bonitinho! Sair de carro e fazer um lanchinho, que aí, se ele fica em casa, eu não consigo estudar com o Arthur. Aí, ele mandou meu vídeo agora pelo WhatsApp pra mim, é uma coisa linda. Tuca, tá comendo o quê? O que lanchinho é esse? Mamãe vai falar que eu só te dei granola. Tem que falar, não, papai deu um papá bom, deu tudo. Tuca com o meu ovinho, cenoura, tá? Pode falar que só comeu granola. Vamos ver se ele já tá pronto. Eu fui tomar banho, eu falei, Victor, pode jogar um pouquinho? Porque aí... Porque aí você joga, enquanto eu tomo banho, e aí depois me estuda. Falei, pensa, mais uma partida. Na milésima partida. Né, Victor? Não é uma partida, sim. Vamos estudar? Marradão, né? Feliz? Tá feliz? Eu tenho uma dinâmica bem legal de estudo com o Victor. O que eu faço? Eu começo lendo a matéria, né, que a gente vai fazer. Aí, juntos, a gente marca o que a gente considera mais importante, o que ele pode esquecer, o que ele precisa gravar. Aí, depois, eu faço um resumo no caderno dele. Depois desse resumo, juntos, a gente grava um áudio de, no máximo, 15 minutos, que é o que ele vai ouvir antes da prova. Gostaram? Então, agora a gente vai começar a primeira parte, que é marcando o que a gente acha importante, pra depois seguir pro resto. Mas aí eu tenho que esperar essa partida. Mas eu deixei. Eu sou uma legal, eu sou uma chata. Permito as coisas. Com medida. Primeira parte do estudo concluída. São dois capítulos. Já fizemos aqui um resumo da primeira parte. Já grafamos ali. Eu tenho ali o meu estudante. Cadê? Eu tenho aqui um estudante, olha. Eu tenho aqui um estudante valorizando sua participação, lendo a segunda parte. Chegou a menina pra fazer uma coisa na minha unha. Que eu tô precisando, que quebrou. Eu vou fazer uma pausa rapidinha. Vai, Victor. Esquenta o capítulo. Iluminismo. Já venho. Já viram o que ele faz na persiana daí? Tá uma beleza essa persiana. Ah, tuca. O que a gente tá vendo? Uma massa luxo. Ah, ela é muito engraçada, né? Menina riu. Hã? Menina riu. Ah, a menina riu. Fazer minhas unhas. Será que o Victor está lendo o seu capítulo? Assim saberei só quando voltar lá pra cima. Deus queira que sim. Seguimos vendo o macho e o osso fazendo as unhas. E assim foi o dia de hoje. Estamos aqui na nossa última refeição. Manda beijo, filha. Você não apareceu, meu amor. Onde você tava hoje o dia inteiro? É, filha. Fim pra cartório. Hã? Seguimos pra faculdade. Fim pra cartório. É... Como você tem vídeo de feio, pô? Fim pra cartório. Fim pra faculdade. É uma mulher, gente. Por isso que às vezes ela não aparece por aqui. Tá? Mas espero que vocês tenham gostado. Hoje, infelizmente, não teve trabalho por conta da voz. Mas eu vou marcar mais um 24 horas comigo porque eu gostei de fazer. Beijo. Se inscrevam no canal. Deem like nesse vídeo. E compartilhem. E compartilhem. E compartilhem. E compartilhem. E compartilhem.